Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês essa versão do Subbersurface, que é a versão do mapa Berlim. Essa versão aqui, galera, tem delay nenhum e uma música de fundo bem da hora. Então agora vamos pro vídeo pra mim te mostrar o site que tem essa versão. Então, galera, o site é esse daqui e o link dele vai estar na descrição do vídeo. Depois que você clicar no link, você vai ser redirecionado pra cá e aqui no site é bem simples de começar a jogar. A primeira coisa que você vai fazer aqui no site é clicar no Maximize pra aumentar a tela. E agora, galera, é só dar um clique no Play Now pra entrar no jogo. E agora aqui nessa parte, você vai clicar no Play Game. E pronto, você já pode começar a jogar. É só clicar no espaço do teclado ou dar um clique na tela que vai começar a jogar. Se você tá se perguntando se tem como trocar as setinhas do teclado pelo WASD, infelizmente, isso não é possível aqui no site, galera. Não tem como trocar as setinhas pelo WASD aqui no site. A melhor coisa desse site, galera, é que ele não tem anúncios e anúncios sempre atrapalha muito na hora de jogar. Mas esse site aqui não tem anúncio nenhum pra atrapalhar a gente. Mas então, galera, pra mim, essa é a melhor versão do Subbersurface, muito lisa e sem delay nenhum. E se você também curtiu essa versão e o vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir e até a próxima.